Nós vamos falar com a grande Joyce Cremonese, porque no final de semana tem corrida e caminhada do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, lá em Fernandópolis. E a prova vai contar com a presença de um atleta olímpico, Joyce Cremonese. Boa tarde. É, boa tarde, pessoal do esporte. Olha, nada mais, nada menos do que Altobele Silva, natural de Catanduva. E olha a lista desse rapaz, a extensa, viu? Vamos lá, finalista olímpico nas Olimpíadas do Rio 2016, campeão pan-americano, campeão sul-americano, 16 vezes campeão brasileiro, representante do Brasil nos últimos Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão. Enfim, o Altobele é um orgulho nacional e é prata da casa, da nossa região, aqui pertinho de São José do Rio Preto. E é um orgulho para a gente, com certeza, poder ver o Altobele ali performando, correndo. Imagina, imagina para o pessoal que gosta de corrida, poder correr ali lado a lado de um atleta como esse e um orgulho para a gente. Então, para quem quer participar dessa corrida que vai ser na cidade de Fernandópolis agora, domingão, tem que correr, fazer a sua inscrição no site e como que vai funcionar, né? A partir das seis da manhã, então, o pessoal já começa a liberar os kits e aí, então, às oito da manhã tem a largada e podem participar mulheres, homens, crianças e também vai ter um pelotão especial da Polícia Militar contando aí com a presença do Altobele. Altobele, todo mundo convidado em comemoração aí aos 48 anos do 16º Batalhão. E falando um pouquinho mais sobre Altobele, meninos, ele, né, em 2022 aí conquistou a primeira maratona da carreira dele, mais de 40 KMs e foi o primeiro, conseguiu, como se diz, levar o caneco para casa. E eu sei que aí em Arassatuba a gente tem a Demorô, que é a nossa corredora oficial do SBT e ela até comentou aí nos grupos que eu vi que ela estava morrendo de vontade de fazer essa matéria, né? É verdade, Joyce. Eu vou perguntar para ela daqui a pouco, que daqui a pouco ela chega aqui na TV, se ela vai ou fazer a matéria ou correr a prova, né? Lembrando aí que ela correu a São Silvestre recentemente, né, Joyce? Agora eu tenho uma pergunta para você. Você pratica algum esporte? É fã da corrida ou não é muito fã da corrida? O que você está fazendo ultimamente? Olha, eu vou ser sincera, eu não vou mentir não. Ultimamente eu não estou praticando atividade física, socorro. Mas olha, eu adoro corrida, acho que é um esporte, assim, gostoso demais. Você consegue ali, né, ver paisagem, de repente correr em lugares diferentes, né? Tem muita gente que corre, principalmente aqui em Rio Preto, na área rural, que é uma experiência incrível. Mas eu confesso que eu já estou batendo ali, ó, na porta dos 40 e os meus joelhos não estão me ajudando muito bem. Então, ultimamente, o que eu gosto mais mesmo é de bike indoor. E isso é uma atividade que, pelo menos para mim, é bacana, você está ali com o pessoal, música. Então, eu gosto bastante desse tipo de atividade. Estou até procurando aqui em Rio Preto para fazer. E o mais importante de tudo isso, seja dentro aí de um estúdio, de uma academia, seja ao ar livre, é a gente praticar uma atividade física, né? Mas agora eu quero saber de vocês também. Vocês correm, já experimentaram, tiveram essa experiência? Ah, Joyce, ó, eu não sou muito fã da corrida, tá? Para praticar, eu gosto de acompanhar as provas, assistir, acho emocionante, né? A gente teve a São Silvestre, ultimamente, tem as grandes maratonas, maratona de Nova York, maratona de Berlim, maratona de Boston, que são provas emocionantes que o pessoal se prepara demais. Agora o Caio, eu já não sei. Não, eu também, eu gosto de corrida, às vezes eu dou um cooper mais, bem de leve, até porque eu sou um pouco mais pesado, né? Mais difícil de carregar o corpo, né? Mas eu gosto muito de futebol e de academia, né? Ontem mesmo eu fui para a academia e fui jogar bola à noite, então ainda estou com saldo positivo aí, digamos assim. Obrigado, então, Joyce, e até mais. Eu estou melhor que eu. Até a próxima e vai lá praticar a sua bike indoor. Tchau, tchau. Valeu, Joyce. Tchau, tchau.